A tradição da produção de vinho em Portugal remonta a séculos atrás. Este país, conhecido por suas belas paisagens e rica história, também é famoso por seus vinhos de alta qualidade. A arte de fazer vinho é passada de geração em geração, com cada família tendo suas próprias técnicas e segredos. Os portugueses levam muito a sério a produção de vinho, e cada etapa do processo é cuidadosamente realizada. A primeira etapa é a escolha das uvas, que são cultivadas em vinhedos espalhados por todo o país. As uvas são colhidas à mão e selecionadas com cuidado, garantindo que apenas as melhores sejam utilizadas na produção do vinho. Em seguida, as uvas são esmagadas e o suco é fermentado em barris de carvalho. Este processo pode levar vários meses, e durante esse tempo os produtores de vinho monitoram constantemente a qualidade e o sabor do vinho. Quando o vinho está pronto, ele é engarrafado e pode ser envelhecido por vários anos antes de ser vendido. Os vinhos portugueses são conhecidos por seu sabor único e complexo, que é resultado da combinação de diferentes tipos de uvas e técnicas de produção. Além disso, a produção de vinho em Portugal é fortemente influenciada pelo clima e pelo terroai, que contribuem para o sabor e a qualidade do vinho. Por isso, cada região de Portugal tem seus próprios vinhos característicos, como o famoso vinho do Porto, do norte do país. A tradição da produção de vinho em Portugal é uma parte importante da cultura e da história deste país. A cada ano, milhares de turistas visitam as vinícolas portuguesas para experimentar e aprender mais sobre esses vinhos únicos e deliciosos. É uma tradição que continuará a ser valorizada e preservada por muitas gerações.